Às vezes deve ser meio difícil ver, né? Às vezes eu acho que eu tenho dificuldade, por exemplo, em enxergar. Você é uma pessoa meio ciúmenta, né, Anny? Eu sou. Com amizade. Cara, com amizade ela é muito ciúmenta. Eu sou muito ciúmenta, mas eu sou aquele tipo de ciúmenta que não gosta de demonstrar que tá com ciúmes. Eu aí. Eu aí. Eu não vou jamais chegar em você e falar... Para de falar com outra pessoa que eu não é. Porque você tem ciúme de mim? Nem um pouco, mas... Gente, eu tenho muitos ciúmes. Vocês viram, né? Vocês viram. Eu tenho muito, muito ciúmes do Enzo. Sério? Peraí, peraí, peraí. Eu até bebi uma água, calma. Peraí, peraí, calma. Vamos beberes, vamos beberes. A gente falou que não ia puxar esse assunto, mas já que você mesmo entrou, você abriu a portinha pra gente, a galera de casa também quer saber. O Enzo já soltou um pouco pra gente no policast dele, mas comenta então dessa sua relação com isso, que é um negócio meio que todo mundo, né? Todo mundo nos bastidores chifras. Tem um chubirão down ali também, né? Tem um negócio ali. Chubirão down. Olha, o Enzo, ele é muito, muito meu parceiro, né? Eu sou muito uma próxima dele na novela e também fora da novela. Então, tipo, ele é um irmão pra mim também, né? Porque eu sei que toda vez que eu tenho algum problema, eu sempre tô lá e conto pro Enzo e a gente se entende só pelo olhar. Só pelo olhar. Exato. A alma gêmea. E esse olhar aí é... Aconteceu algo no estúdio, a gente já se olha e fala, eu falo, você não entendeu. Mas esse olhar aí é só na amizade? Só na amizade. Ou rola alguma paradinha ali também, alguma cizinha? Nada, nada. Aquele olhar fala, hum, gatinho. Como tá seu coração no momento? Gente, meu coração tá batendo, graças a Deus. Que bom, que bom. Você tá aqui com a gente, vivaça, né? Ia ser um problema se não tivesse. Mas tá batendo, tipo, tá com um foguinho aí dentro dele, tem alguém... Tá focado em você. Pensa que sua mãe não tá ouvindo. É, sua mãe não tá ouvindo nada. Imagina, não tem ninguém. Não tá, mãe. Não tá, mãe. Mãe, o que é isso? A mãe dela aparecendo, tá assim. Ela abrindo a porta aqui, tá assim. Sua mãe gosta, mãe. Sua mãe é Mária Fifi também, que nem ela. Não tá assim, batendo, batendo, mas sempre tem uma pessoa, entendeu? Aquele crushzinho. Sempre tem. Você vê que ela tem uns famosos contatinhos, então. Tem uns contatinhos aí. E é da novela? Não, não é da novela. Ué! Temos alguém de fora. É da escola? Não, não. Anônimo? Não, é da escola também? Não, ele é tiktoker. Ah, então ele não é anônimo. As dancinhas aqui, ó. Malvadão. O malvadão. Ela gosta, cara, ela só... Fala tiktoker, ela só faz aquilo. É o que eu lembro que quando eu... É a única dança que ela... Quando eu baixei tiktok, tava no áudio do malvadão. E daí eu guardei pra sempre. Depois disso, ela parou no malvadão, entendeu? Eu fiquei, perdi todas as outras. Mulher de fases, uma fase só no tiktok. Só tem essa aqui. As outras não existem. As outras eu não gostei. Eu pulei. Eu te ensino, ó. Eu te ensino. Você é tiktoker? Ah, eu sou. É que você dança muito, né? Você faz as dancinhas todas? Todas, 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 todas. Não, mas eu sempre... Tipo, fico por dentro, né? Pra ver o que tá acontecendo. Mas, gente, isso é um vício. É um vício. Realmente, é um universo paralelo. Tá aqui no tiktok, né? Tá aqui no tiktok, né?